Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um novo programa, aqui no canal Sertão Mauero. E hoje nós estamos aqui pessoal, debaixo dessa brauna maravilhosa, que é do tempo do meu avô Antônio Domingo. E olha quem está aqui, seu Rufino e Dona Terezinha, os meus queridos pais. Está também com a gente aqui, a Sara, o Filipinho, eles estão ali sentados nas pedras. O Vinícius também, vem para cá Vinícius, o Pantatitone, o Filipinho vem para cá, para perto de pai, vem Sara, para cá também. E agora, chegou a hora especial pessoal, de a gente dizer que estamos fazendo aqui, gente, o último programa do mês de março de 2024. O qual eu quero registrar esses momentos tão especiais, o dia a dia no Sertão. Felipinho, tudo bem? Está certo, o Filipinho está aqui. Você veio fazer o que aqui hoje, debaixo dessas braunas? Comer. Comer o que? Milho, muito bem. E você Clarinha, Sarinha, também? Vinícius também? Agora chegou a hora de nós falar com Dona Terezinha, tomar a benção a Dona Terezinha e a seu Rufino, que são nossos queridos pais. O Câmara, Joãozinho, vem mais para cá um pouquinho. Vamos começar aqui, ó. Benção a Mãe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Oi, filho. Pode, tome a benção a Vó. Deus abençoe. Vamos tomar a benção a Vó Fino agora, meu papai querido. Benção a Vó. Vamos abençoe. Vamos abençoe. Isso, deixa eu dar um cheiro aqui. Ah, meu ré, cheiro. É, não é? Muito bem. E, Fernanda agora pode assumir a Câmara com o Joãozinho, pode assumir a Câmara. Joãozinho assuma a outra Câmara com a Clarinha. O que é isso aqui, para botar água dentro, velho? É uma bolsa térmica, né? Vamos botar ela ali dentro dessa caixa. Vamos organizar as coisas agora, o programa está começando. Bom, o... É... É para guardar, né? Eu vou empendurar aqui, que é modo os cachorros não rasgar a sua bolsa. Viu? Tá. Vou empendurar aqui. Dona Terezinha, vamos conversar um pouquinho com a Dona Terezinha aqui. Dona Terezinha. Oi. Prazer imenso, senhora, estar aqui. Hoje vai mandar alô para o pessoal. Não. Daqui a pouco, né? É. Porque eu vou agora botar o desafio aqui para a criançada. É... Criançada. Joãozinho. Sim. É... Clarinha também. Olha, andou um homem aqui, de manhã. E eles deixaram os pés de milho ali com as espigas, já no jeito, está no limpo. E quem é que vai trazer esses pés de milho para cá com essas espigas? São vocês. Aí aqui nós vamos despalhar e vamos assar. Certo? Vocês topam o desafio? Sim. Pronto. Então topa o desafio. Então entra por aquela porteira lá. Vocês não vão entrar dentro do mato. Os pés de milho já está cortadinho. Quem é que traz dois, três, não tem problema. Quem pode, só um, traz um. O Felipinho vai trazer um também. E aqui nós vamos despalhar o milho para não arraçar. Vocês topam o desafio, minha equipe? Sim. Muito bem. Então, já está dada a largada. Vamos lá buscar o milho. Vamos lá. Vocês tenham cuidado. Vinícius também vai para auxiliar. Aí você vai trazer os milhos e nós vamos amassar. Certo? Sabe? Joãozinho vai acompanhando também para ir dando ordem. Viu, Joãozinho? Joãozinho vai dando ordem aí. Olha, Joãozinho, está nos limpos lá. Viu? Bom, é isso aí. Enquanto isso, Sr. Rufino, como é que está as coisas, Sr. Rufino? O senhor está mais melhor? Rapaz, eu estou melhor, mas é que é assim mesmo. Quem é vivo, quem é vivo dia não é essa. Não é certo? Com certeza, Sr. Rufino. O senhor está um pouco doador, hein? Sim. Mas antes de eu ligar a câmera do sertão mamoeiro, até que a outra câmera fragou, o senhor disse que quem botou essas pedras aqui foi o senhor? Eu tinha 20 anos, eu carreguei nas costas. Forrói. Rapaz, forrói. Eu chupava a cana em cima dela, sentado. Ah! Pois é. Eu entendi. Isso e eu chupava a cana, rapaz. É, né? Eu chupava a cana aqui. Mas a gente trouxe a pedra para sentar, para chupar a cana. Forrói. Ele sonhou. O senhor sonhou um sonho? Foi carregando ela nas costas? Foi carregando nas costas. Mas eu tinha vontade de ser um guincho. E é, né? Mas não sou um guincho. Eita, pessoal. Então, pessoal, o Sr. Rufino vai estar aniversariando agora, dia 4 de abril. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E um amigo, Jura, Jura Ribeiro, lá de Toledo, lá no Paraná, mandou aqui 50 reais para ele. Eu vou entregar agora. Ele disse que o senhor sabe o que vai fazer no dia do seu avançar com esses 50 reais. Ah, eu sei. Eu sei. O que é? Aqui é. Ele mandou certo. 50 reais. Eu vou tomar uma serelinha gelada e tinha coisa. Ele que mandou muito obrigado e Deus ajudou ele para nunca faltar nem para ele nem para eu. E os outros que quiser mandar, estou aqui para receber os presentes no aniversário dia 4 de abril. E que Deus abençoe ele. Deus abençoe ele. Olha aí, confere para ver se está certo. Não pode não estar certo se você ter botado mais 50. Olha aí para ver direitinho. Pode abrir, Jalão. Tira o dinheiro e me deu, hein, Jalão. Deu em Jalão, pai. Ele vai tirar o dinheiro com as mãozinhas dele. Olha lá direitinho. Ah, rapaz, não tem dica de nada, é do jeito. Olha aí, vamos lá. Esse é o também. Está certo. Está certo. Olha o pessoal chegando com o milho já. Está certo. Pai, faz melancia também que ele tem. Muito obrigado, meu amigo que Deus. Você viu a melancia lá? Deus lhe abençoe. Esse brilho. Para eu tomar minhas frilhinhas no dia 4, se Deus quiser. Não, não é que eu coloque. Você vai descascar ela, tirar... Olha aí, cuidado nessas brasas aí, viu? Cavalbom. Estou com ele na mão, viu? Paraná. Do Paraná. É lá de Toledo. É lá de Toledo. O nome dele é Júria Ribeiro. Júria Ribeiro. É. Júria Ribeiro. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Aqui estou com a minha fria. Muito bem. Então, eu também quero abraçar o pessoal do Jabotão dos Guararapes. Quero mandar um abraço aí para José Nildo Bezerra, que também mandou uma contribuição aí para ajuda nas despesas da viagem, do repórter Matuto. Mandou 50 reais para nós. Muito obrigado. Bom, agradecemos a todos que têm apoiado. São diversas pessoas que têm nos apoiado. Dona Terezinha está aqui também. E daqui a pouco vai mandar os alôs e vai fazer uns agradecimentos aqui também. Agora, nesse momento, senhor filho, o senhor pode sentar, viu? É, tá bom. Ó. É, bora. O pessoal está espalhando o milho. A senhora só estou sem despega. Não, bora. Vamos ver se esse milho está bacana. Ela está me ensinando, pai, esse povo aqui. Pai, dá conselho para essa criançada aí. Pode ajudar. Ah, mas vamos espalhar, né? É. Quer ajudar. Pode começar. Pode falar aí, Dona Terezinha. Fique à vontade. Só que eu vou ficar em pé. Primeiramente, eu vou mandar um alô para Matilde Crispim, lá no Rio de Janeiro. Matilde Crispim, muito obrigado. Que Deus abençoe você com muita saúde, muita paz e muita felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado. E um alô também para a Tânia França, lá em Alagoas, o esposo dela e a mãe dela, também, lá em Alagoas. Um alô também para a família, lá em Alagoas, e um alô para Gino Caminhoneiro, lá em São Paulo. E para Joaquim Rucino, lá no Bom Retiro, São Paulo, para Rodrigão, para Francimar, no Bom Retiro, para Selminha Raimundinho, lá em Franco da Rocha, São Paulo, para Aninha Martim, também lá em Franco da Rocha, São Paulo. Para Cleide Silveira e Gabriel, lá em Belo Jardim, para Cleide, lá em Caruaru, para Heleno e Dedé, lá em Altinha, a família dele. Para Dona Silvirina, lá em Caruaru. Cadê a estuva, Felipe? Para... Cadê a estuva, patroce? Para dar paz para a filha dela, para a Nissinha, para a Cristóvina, lá em Caruaru. E um alô para a Ivone, e o esposo dela, lá em São Paulo. Muito bem. E um alô... Felipe, chama de novo. Um alô para Márcio, Viana e Jorge, lá no Rio de Janeiro. Para Cida, e o esposo Assis, lá em Marília, São Paulo. Vai lá pegar uns milhos lá, lá no final, nos limpo, tem uns pés de milho com espirro. E um alô também para a irmã Quitéria, lá em São Paulo, e a família. Para Ruth, minha sobrinha, o esposo dela e meu irmão, lá em Suzano. Para Socorro e Emílio, também lá em Suzano, São Paulo. É gente que só! Para André, o esposo dela, lá em Ferraz de Basconcelo. Para Lúcia, lá em Curitiba. Para Marilene, lá em Maringá Paraná, e a família dela. E para Mirian e seu Benedito, lá em João Pessoa, Paraíba. Para Beto Mania, lá em Arueira, Paraíba. Para Luís Silva, lá em São Paulo, lá naquela chácara dele. E um alô para Simônia, lá no Triângulo Mineiro. Esse programa... E a família dela, o esposo e os filhos. Deixa eu só explicar aqui alguma coisa para o pessoal aqui. Deixa eu... uma pausazinha, dona Terezinha. Já já a senhora volta. Sim, eu quero falar o seguinte. Esse é um programa especial de dia de domingo. Hoje é domingo. Último domingo do mês de março. Então, o Canal Mamoeiro resolveu interagir. Porque no dia... Eu pensando hoje de manhã, eu digo, no dia de domingo é bom ter alguma coisa. Para que as pessoas assistam. Então, aqui está a minha mãe. Está o meu pai. Está aqui a minha família, meus filhos. Então, nós estamos interagindo com o pessoal. Só um... Ô, Clarinha, não vai agora não. Vamos comer milho. Ela já vem, né? Então, é o seguinte, pessoal. É diferente dos programas que a gente faz no dia a dia, certo? Isso aqui é interagindo, certo? A dona Terezinha tem um relatório muito grande de alô. Ela sempre está mandando alô. São pessoas que ela gosta. Pessoas que conversam com ela, tá certo? Mas eu preciso esclarecer uma coisa. Isso é uma estreia de vídeo. Jamais eu falei na estreia que estava ao vivo, certo? Então, o que é que nós fazemos? Nós estamos gravando. Inclusive, aqui não chega a internet no local que nós estamos. Nós gravamos. Chegar em casa, imediato nós já postamos esse vídeo e depois botamos a estreia. Se nós vermos que dá tempo, nós botamos ainda durante o vídeo. Se não, nós botamos no comecinho da noite aí. Mas é um vídeo espetacular, visto de primeira mão e a estreia de vivo lançada, tá bom? Então, você pode ver que aparece um nominho vermelho aqui no vídeo, aqui na tela. Estreia. Isso é uma estreia. Você pode ir embaixo nos comentários que tem o chat ao vivo. O chat ao vivo. Aí nós vamos conversando. José Maria, Maria José, Márcia Prado, os amigos Ivanildo de Mutuípe, Bahia. Então, muita gente vai conversando. Então, Luana chegou com uma carrada de pedro de milho aqui. Luana, tu quer participar também, Manoes? Você não participa. Você trabalha na churrasqueira, né? Então, pode até pegar outra câmera, Luana, também com o Joãozinho, que ele deve estar cansado. O Joãozinho, o Filipe em debendo água. Dá uma volta aí, Nanda. Pode dar uma volta aí, mostrando o andamento que... Nós voltamos já, né, dona Televisão? Senta um pouquinho aí. Tá certo? Já, já, dona Televisão vai assuntar mais a luz. Ó, Luana trouxe um bocado de pedro e milho lá da roça. Aqui a partida tá tão grande que eu vou deixar para os bichos comer aí, os bota. Deixa eu botar aqui, ó. Quando nós chegamos aqui, tem um monte de cabras aqui. Elas deram asfastadas, mas depois eu vou conseguir, em off, mostrar para vocês e fazer desafios aqui para as crianças. Mas os bota não estão, mas as crianças estão. Eu vou levar. Vamos as crianças só até aqui, mas volta já, enquanto é o tempo que eu volto com dona Terezinha do Serrofim. Vamos cá. Eu quero fazer... Ah, mas Clarinha não chegou ainda. Chegou. Deixa a Clarinha chegar. Eu vou fazer um desafio aqui, porque essas crianças têm que aprender umas aulas boas aqui. Ó, o pessoal, a explica maior é essa. Serrofim, o senhor vai comer milho hoje, assado? É o importante, porque eu estou com problema. Problema? Não dá para comer, não. Então, gente, Deus nos deu com muita fartura. Tem milho aí para fazer para a manha, canjica, tem tudo. Eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores do milho. Já, já nós volta de novo com dona Terezinha. Porque o pessoal estão querendo comer milho, assado. Dona Terezinha já está assuntando ali, né, Felipe? Olha aí. Certo, eu gostaria que... Nós temos que preparar, seu Rufino, também, mas dona Terezinha, a foto de capa. Se vocês pudessem vir até aqui, por gentileza, com muito cuidado para não levar topada. Viu? A gente sabe que tem limitações, né? A foto de capa vai ser assim. Alguém pode dizer, mas, Antônio, você faz filmando a foto de capa. O senhor fica bem ali, olha. Felipinho, isso. Isso. Bonzinho, o Felipinho, fica aqui, olha, olhando para a câmera lá, que a gente vai tirar a foto. E se quiser até dar uma pausazinha para a foto ficar mais caprichada, pode dar, não tem problema. Dando aquele gritinho de... Uhul! Eu não estou tão afim. Eu sei que dá, mas é assim mesmo. Muito obrigado por ter vindo. Dona Terezinha já deu muitos gritos. E... Dá uma dar hoje. É. Dona Terezinha também está passando por uns momentos um pouco, né, de tristeza, porque a sua filha é mais velha, a Maria de Lourdes, está muito doente, muito enferma, né? Mas é assim mesmo. Mas mesmo assim, ela não se recusou e está mais nós aqui. E peço aos amigos e amigas, aos irmãos de todo o Brasil, de todas as religiões, olhe por Maria de Lourdes dos Santos, que é minha irmã. E ela... Ela está muito enferma mesmo, viu? Então, já tiramos a foto de capa, né, minha equipe de câmara? Já. A Luana e a Fernanda estão hoje com a gente aqui também. E... Ah! Eu convido vocês para se inscrever no canal Zé Tomamueiro. Vamos se inscrever. Vamos aumentar essa família. A família Zé Tomamueiro. Está certo? É de graça a inscrição. Você não vai pagar um centavo. Está certo? Se no futuro você quiser contribuir com alguma coisa com o canal, com as obras que nós estiver fazendo, você pode contribuir. Se não quiser, não tem problema. Vai ser bem aceito do mesmo jeito. Também deixe o seu super like e vamos interagir. Saudade da minha terra, saudade do meu sertão. Vem para o sertão, Amoueiro, que você viaja comigo. Né, dona Perezinha? Pronto, agora vamos sentar lá no lugarzinho mais fresco, que aqui está um pouquinho quente. Com muito cuidado, com muita atenção. É isso aí. Então, estamos completando nove anos de canal e agradeço a todos que têm apoiado aí também, mandando para os seus amigos, mandando para os seus parentes e a gente se sente feliz por isso. E hoje nós estamos aqui debaixo dessas lindas baraunas que Deus preparou para nós. Então é isso aí. A foto de cá está pronta, o programa foi iniciado. O canal Sertão Popular também está por aqui. Ele também vai estar mostrando como é as coisas, mostrando os bastidores. Bom, enquanto o milho vai assando, criançada, vamos aqui rapidinho, só para eu fazer uma pergunta para vocês aqui, viu? Nós vamos já comer milho e dona Terezinha vai já mandar seu valor. Vamos lá. Eu vou entrar a casa, eu vou lá em barulho. Vem Filipinho, vem Joãozinho, vem Sara, vem Vinícius também. Vamos fazer uma pergunta para vocês receberem agora, mas é rápido. Espere só um pouquinho que eu estou voltando aí. Pode, pode mandar aí, pode mandar. Pode mandar nesse canal aí. Então, gente, ó, quando nós chegamos aqui de manhã, vocês viram uma ruma de cabras aqui, não foi? Elas foram embora porque não gostaram muito da nossa presente. Então, ô, criança, vocês sabem o que elas estavam comendo? Como? Não, não era folha, era um frutozinho aqui da época. Ó. Vocês sabem que fruto é esse? Cássia. Tá certo, ó. Vocês sabem que fruto é esse, Sara? Não. Não sabe? Você já experimentou? Não. Ó, eu vou comer para você ver, ó. Hum. Isso é uma delícia, filha. As crianças de antigamente comiam isso, filho. Delícia? É não, filho. Isso aqui é um pé de ruazeiro. Ah, viu? Eu já vi que vocês não sabem mesmo. E esses frutos chamam-se frutos do joá. É o joá. Tá certo? Eu já bato a minha cabeça. Faltando. Então, nessa época aqui, os bode é tudo fácil, ó. Tá vendo? Você não sabia que a gente come isso? Não. Ó, ó, deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó. Parece muito com a pitomba, né? É uma delícia. Então, o outro pé de ruazeiro grandão lá do forró, que é aqui dentro dessa roça, tá cheio lotado também, tá cheio lotado de juá. Gostou, Vinícius? Gostou? Não é bom? Gostou. Então é isso aí, ó. Vinícius experimentou. Felipinho. Ô, Felipe. Vem cá. Um desafio para você. Vamos experimentar o fute de juá, filho? Vamos? Não é nada, filho. Sai daí de baixo, que eu vou jogar essa vara para a gente derrubar um bocado logo. Sai daí, cachorrada. Tio. Sai. Não mata, Vinícius. Ó, só um do beijo. Deixa eu dizer como é que eu faria, ó. Eu faria assim, ó. Sai daí, sai. Sai o canto. Tá limpinho. Felipe. Sai. Um desafio. Coma um fute de si. Não. Eu te dou 10 reais. Não. Come, Sérgio. Por 10 reais? 10 reais. Me dei, me deram. Não confia, não, não, tio. Eu te dou 10 reais, chegar em casa. Não, não confia, não. Eu fico te dando 10 reais. Tá bom, Deus. Não quero ver. Vamos ver. É bom ou não? Vem, Sérgio. Hum, gostei. Gostou? Tá vendo? Tem gosto de maçã. Tá vendo? Olha, Felipinha, ela ganhou 10 reais. Tem gosto de maçã, não é, Sérgio? É muito bom, gente. O fruto do Joacho. Não dê mais outro. Ah, quer mais outro, é? Tá vendo aí? Ai, Felipe. A senhora gostou, viu? Então, gente, é isso aí. As criançadas vai experimentando. E vendo que quem nasceu e se criou na roça, nos tempos mais antigos, que não tinha tanta tecnologia, tanta modernidade, e que tinha fome. A verdade é essa. Isso aqui ajudou muita gente a escapar. A verdade é essa. Entendeu? Joãozinho conversando ali, a mais menina. Isso aqui é um domingão espetacular. Tá certo, pessoal? Ela tá dizendo lá, fazendo a propaganda, dizendo que achou bom, que achou maravilha. Então, vamos pra lá agora, porque esse Rufinho tá ali. Vamos. Nossa, mas Dona Terezinha. Vamos pra lá. Como é, Sara? Sara? Dez, dez, dez. Ela disse que tinha ganhado quanto em Cláudia? Ganhou dez reais, tá vendo? Chega em casa e recebe, viu? Sim. Vamos, nós tudinho, pedir um super like. A pessoa que não deu, achou o like ainda. Como é que faz, Felipinho? Quem não apertou o dedo ainda, diga assim, deixa um joinha pra nós. Diga, filho, pra ajudar papai. Ajudar o canal de papai. Diga assim, pessoal, deixa um joinha pra nós. Isso. Ô, Clarinha, vamos pedir um joinha pro tio Tony. Diga. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Deixa um joinha aí pro canal Sertão Mãeira. Deixa um joinha aí pro Sertão Mãeira. Você, agora é a sua vez. Você quer mais? Fala com o pessoal aí. Pede lá. Oi, pessoal. Deixa um joinha no like e se inscreve no canal de Tio Tony. Muito bem. Muito bem. Felipinho, tu vai pra roça? Vamos olhar a melancia dele. Vamos? Vamos olhar aqui a melancia. Olha o milho, tá no queimar. Vai lá. O milho já deve estar queimando. Olha o queimar. Olha o queimar. Meu Deus. Meu Deus. Olha o tamanho desse. Esse aqui tá mais melancia. De quem é essa melancia? Olha o tamanho dessa. Deixa eu ver. Eu vou querer esse daqui pra mim. Olha o que fofa. É sua. É sua. E essa aqui é do Felipe. Né, Felipe? E essa daqui é a minha. Só que a minha ainda vai demorar muito pra crescer. Vem caçar. Vem caçar. Mãe, você não sabe nem. Eu quero caçar. Eu quero caçar. Eu quero mais. Eu vou coar. Deixa eu ter uma melancia. Esse aqui. Quem é que sabe o que é isso? Quem é que sabe o que é isso? O que é isso aqui, Felipe? O que é isso aqui, Felipe? O que é isso aqui, Felipe? Esse aqui é a cabaça. É, aquelas cabaças que faz cuja. Ó, tem é muita. Ei, não. Eu pensei que aquele da ali era melão. É cabaça. Você sabe o que é cabaça, né? Olha só essa cabaça boa aqui. Essa aqui. Olha só essa cabaçona aqui. Uma cabeçona. Olha ali, ó. Olha que ele tá ali, ó. Tá rilhoso. Tem é muita aí, ó. É melancia. Olha só, olha. Eu só queria que nascesse uma de gole, mas não nasce. Vamos voltar pra lá. Outra hora nós mostramos as outras coisas aqui na roça. Olha a minha, que cor todinha. Gente, é muito bom estar aqui na roça. Vamos, filho, comer milhaçado? Vamos. Depois nós olha mais. Vamos lá, vamos cuidar do milho, ver se o milho já tá no ponto. Cadê? Já tem milhaçado ali, pessoal? Não é? Então eu só tenho espiguinhas pela cozinha a paninha, que ela disse que queria assar, mas ela não pode comer. Certo, certo, certo. Eu mandei um bocado de alô, depois, se eu me lembrar, eu mando mais. Mandou um bocado. Eita. Mas mandou pra dona Severina de Caruaru. Eu mandei, se o senhor mandou pra Aparecida e Bosco do Brega, lá em São Gonçalo de Floresta. Então. E pra aquele pessoal ali, então, que vinha de floresta, João Neto, Geralda, Fernando, e os outros que eu não tô lembrado. Eu tô mandando um alô pra vocês, Geralda, em Floresta. Floresta do Navio. Muito bem. E aí a gente também quer mandar um abraço aí para Zé Bernardo, em Oropeto, município de Penaporte. Zé Bernardo, já entreguei quatro cestas básicas, só falta uma. Logo, logo a gente tá entregando. Fernanda, filha, chega pra cá, minha Fernanda. Vamos mostrando aqui o andamento do programa. Programa duplo, em dose dupla. Sertão Mamoeiro e Sertão Popular. E um alô pra Valdivene, pra Isaia e Matheus. Lá em... Lá na Paraíba. Tem um beijinho, mas ela fala lá na Paraíba, se ela mora. É, eu vou lá na roça com a foice, tirar uns pés de milho, pai. Aí eu já trago com espiga e tudo, já leva com espiga e tudo, né? Eu vou. Então... E aí, eu vou lá em Maria, daqui a pouco. Vamos mostrar no fogo? Não, já tá pronto. Tá pronto. Eu também vou em Maria. E aí? Aí, meu povo, Maria, lá. Agora eu quero saber quem vai ficar virando essas espigas de mim, enquanto eu vou ali, ligeirinho, na roça. Deixa eu botar mais cavão no fogo. Casueiro, casueiro, vira o galho da estrada, vira o galho da estrada, sereno da madrugada. Quem é que canta essa música, Felipe? O Manezinho. E é? Eu mando um alô para o seu Manezinho e para a esposa dele. Ó, seu Manezinho, eu estou mandando um alô para tu e para o Zira e sua família, aí no Poço do Vireiro, Mendejão, Pernambuco. Cajueiro, 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 tira o galho da estrada. Ô, rapaz, essa música é boa demais. Tira o galho da estrada, sereno da madrugada. Alô, Paulo Cabelereiro, alô, povo de Verdejante. Senhor. Ô, mãe. E eu quero dizer para a senhora e para os inscritos que ontem eu visitei uma senhora com 106 anos de idade, mãe. Dona Beatriz, a viúva de Kinga Tavares, de Verdejante. Você? Isso, ela é a sogra de Adasso de Cicarafim. Porque ela é viva. É viva. E eu agradeço aí a... Eu conheço ela. Fui muito bem recebido lá na casa de Adasso e sua esposa Aldenói. Vamos dar um abraço aí para a Júnior de Duda também. A gente gravou um trechinho com ela, mas... Gente, é fantástico você ver uma cidadã de Verdejante com 106 anos. Ela nasceu em 1917. E daí? Foi. Então, a Câmara do Sertão Mamoeiro vai comigo até na roça e o Sertão Popular fica com Dona Terezinha. Se eu pino, eu chego e volto já. Viu? Vamos lá, Fernandinha. Fernandinha, agora quando vier gravar comigo, tem que trazer um chapéu de palha, um boné, uma coisa para cobrir os aparelhos. O aparelho não pode ficar exposto ao sol. Então, você arruma aí um chapéu, um negócio para cobrir. Porque vai estar no sol, vai estar exposto ao sol. Filipe, tu pode me dar teu chapéu? Eu volto já, viu, mas... Pelo menos... Não, eu morro. Pelo de Joãozinho. Joãozinho, me dá aí teu chapéu. Eu achei que ia morrer. Você não está lendo, não. Não está lendo, não. Você pode lembrar. Ai que saudade da minha vida Onde eu vivi junto da gente querida Ai que saudade lá do meu voçado Não esqueço mais a encerrada margarida Vamos lá, Nando, se prepara Tem carrafiche para curar os pés Tem muito mato É assim mesmo Alô pessoal de Custódia Pernambuco Alô meu amigo Antônio Carpinteiro, aí do Cinto de Buenos Aires Um abraço meu irmão Pai descendo aí, viu meu irmão Alô pessoal de Serra Talhada Pernambuco Obrigado pela audiência Ó já tem um bocado aqui Tem um feijão aqui por todo o canto Já tem bairro por todo o canto Aí só dentro do mato E tem um feijão também aqui Que é o Badajoa Ele nasceu, viu Enquanto eu estava ali Achei umas bairros dele Um feijão diferente Já botou bairro E vem da Bahia Não sei se é o Badajoa ou é o... Feijão aqui que do Zé Maria mandou Ele e o amigo dele Eu não bem lembro o nome agora Ele aqui é meio fava rapaz Ó Não sei se a cama pega aí Tá vendo aí ó Deixa eu colocar aqui no bolso Eu plantei muito aqui E deu bom Porque não é fácil Bem que o seu Manelzinho disse Então não pode plantar milho de muito não Que as espigas não plantam Foi dito e feito Dito e feito E no ano que tem muito mato É porque foi bom Porque choveu Mundo afora Eu já fui um viajante Uma velha fazenda Também fui morador Hoje eu moro Na minha terra querida Em frente a casa Que vivia meu avô Longe daqui Eu vivia na tristeza Recordando o velho currão de gado E o terreiro Da velha casa grande É o lugar Aonde eu fui criado Meu coração Com saudade e alegria Do velho tempo Que já se passou Ontem mesmo eu acordei Imaginando As farinhadas que fazia meu avô Hoje é que mora Hoje é que mora a felicidade E alegria Só teu sangue como estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 Iê boiada Vivo feliz nessa terra abençoada Cante comigo! Iê, iê, iê boiada Vivo feliz nessa terra abençoada Eita! Onde é que tá chegando aí o iê, iê, iê boiada? Tá chegando em diversas cidades do estado da Bahia Tá chegando também lá no Amapá, no Marabá Tá chegando em Manaus o programa Mamoeiro Mas não tem jeito, ô esculpa, vem homem, vem Tá chegando em São Paulo, SP Eê, a bacurinha, a porca de tia Mariquinha e os bacurinhos estão tudo por aqui também E a coisa, gente, é um programa abençoado É um povo abençoado de Deus Fertão, graças a Deus. Mas a pontinha está aqui também. Sr. Rupim, aqui tem sartu. Aê, Sr. Rupim. Aê, todo mundo vai trabalhar. Está pegando devagarzinho, né? Pode tirar, mãe. Pode tirar. Olha o pé, olha o pé. Ela leva as espigas, eu sou. Eu levo as espigas, e você? Então, Irvoni lá de São Paulo, quando eu estivesse fazendo vida, era para dizer que era para mandar um alô para a Irvoni e a esposa dela, lá em São Paulo. Já decorei. Vou mandar um alô para a Irvoni e o esposo dela, lá em São Paulo, capital. Está mandado, dona Terezinha, em dose dupla, viu? Ô mãe, eu tenho também diversos amigos, mas são muitos amigos, mas tem um amigo lá de Dormete que sempre assiste nós. Sim, o alô para o Marcelo, com ela e a família lá em Dormete, em Pernambuco. Isso. Dona Lica. Dona Lica. Dona Lica. A Mandela. A espiga é pequena, não é? É que é? É, é nove cento. É para você. É porque eu plantei muito caroço na cor. Os carocinhos pequenos, e eu com medo de não nascer. Aí nasceu, foi demais mesmo, hein? Eu vou levar. Não, eu vou tirando aqui a espiga. Aí você leva a sua palha. Viu? Cadê? Cadê? Ai, meu Deus, vamos lá, vai. O milho já está quase um, viu, avô? Aqui nem tem, ó. Não sei se não for água, as meninas. Eu confesso, viu? Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Luque, vem pra cá. Qual é a espalha do misto e das crianças? É, deixa pros bote comer aí, né? Se alguém quiser levar pão, não leva. Olha as cabrinhas pegando aí. Olha o tamanho das figas que eu vou assar. Se tiver pro caçulão, todo mundo já deve saber que... Mãe, deixa eu cantar uma música pra senhora. Agora eu sou um péssimo cantador, viu? Eu não lancei pra ser cantor, mas eu tô com sede. Tem água, Joãozinho? Tem água aí, bebê? Vou tomar um gole. Eu vou cantar com sede mesmo, porque... Quem é pecador não é só pra gozar não, tem que também, né? Entendeu? Deixa eu ver o gole dessa água aqui. Olha aí a garganta. Olha aí, gente, o casal aí. Mais top dos top mesmo. Aí é... Como se diz, um casal que... Trabalhou muito na vida. Ainda trabalha, né? Eu duvido. Tem uma mulher aqui numa mulher que diga assim, que trabalha mais do que Terezinha. Duvido mesmo. Não dá conta, é de tudo. Pois é, ó a Vinicinho. Como? Glória a Deus, aleluia. Se Deus me dá um pouco de saúde, né? É só um trechinho daquela música, dona Terezinha, ó. É. Ai, que saudade da minha vida Onde eu vivo junto da gente querida Ai, que saudade lá do meu rochado Não esqueço mais Serra da Margarida Ai, que saudade da casa de taipa Do fogão de lenha e da minha rede E das caçadas de baladeira E a água de caçimba matava a minha sede Sou eu, povã Eu parti chorando, mas estou voltando para o meu sertão Aprende ainda, Miriam aqui aprendeu Aprendeu, Miriam aprendeu? Sou eu, saudade Eu estou voltando E agora chorando de felicidade Olha só essa parte, viu, ó Ai, que saudade do meu velho pai e minha mãe querida Que me ensinaram o caminho da verdade Pra seguir a vida Os dois enfrentaram o cabo da inchada O cabo do machado pra colher o pão Meus velhos pais é a realidade Da simplicidade desse meu sertão Eita, menino Meus velhos pais é a realidade Da simplicidade desse meu sertão Eita, Dona Terezinha Vamos pedir o joinha, Dona Terezinha Deixa o joinha, pessoal Pro canal Subinas Que sabe É isso aí, gente Com muita alegria Ah, meu Deus Tem que ir Olha meu cérebro Um abraço, Luiz Meu irmão, né? Meu irmão, Luiz Isso mesmo Essa noite eu conversei um pouquinho com ele também Ali é gente que o Brasil precisa Gente boa É isso aí Então, pessoal Alguém pode dizer Cadê seu Pedro Jacó? Então, seu Pedro Jacó andou antes de manhã Lá em casa Hoje ele não veio Hoje eu pensei que ele ia tomar o café Eu guardei até um queijo, mas Pode sentar mesmo Pai, pode deixar aqui o milho eu levo Quando eu for A chá de milho Tu leves? Eu levo Eu levo Eu levo o chacá As falhas vai pra ele levar Eu levo Se ele leva um pouquinho eu levo o outro Quem quer milho assado? Ai, meu Deus Que céu Agora foi que o fogo começou a aquecer Agora a gente vai dar bom, viu? Agora sim Agora sim Agora Agora vai assar mesmo, de verdade Tu pode levar? Inclusive eu vou buscar mais ali Agora eu vou deixar os pés lá dentro Um pateio Mas tarde pode alguém buscar, né? Sim Eu vou demorar mais um pouquinho Porque ainda vamos fazer a farra aqui Vamos comer milho Eita, olha pai Pode mostrar, não tem isso não A cabra veio pegar um milho assado aqui, ó Tá comendo Você não for? Uhum Ela quer? Coma Ela come toda Não, mas come tudo não Ela não aguenta não Vinícius, só a moto tem que pegar lá Vinícius, já quer iniciar, ó Toma Vai logo começar Vai começando por essa aqui, ó Essa outra ali é pra assar também, né? É Essas que estão ali espalhadas pra assar É só levar aqui ou levar pra eu comer Pode levar, mãe Pode levar Pode levar Tá quente Tá quente O fogo agora vai Eu vou botar mais brasas E vou buscar mais umas vinte espigas Vamos Pessoal, eu vou comer dez espigas, tá? Dois, três, dois Já vou ter Já vou ter Vamos embora Dá pra eu levar É isso aí Vamos dar uma pausa aqui no sertão popular E vamos seguir só com o canal Mamoeiro a partir de agora É isso aí Eu vou levar isso aqui, viu? Certo Cuidado, seu Rufino Cuidado, seu Rufino Tá vindo pra lá, eu armei Que já vai Eu vou levar 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 Eu não posso ajudar, pai? Não, não Pode ajudar A senhora, foi a senhora ter vindo aqui já Ajudou demais Ai Vai Vai, vai da lá Vai, vai Vai Mas tá bom Porque você sabe, né? E tu não sabe, Tony? Do que, Deca? Que eu tô corrida com a mulher dentro Tá Também, viu? Então eu vou lá Olha a ninhada de cachorro ali, ó Vamos lá Eu vou lá Eu vou ficar até mais tarde Você vai levar naquela casa? Não, eu levo aqui mesmo Viu? Vai com Deus Viu, pai? Não posso ficar até mais tarde, não Não, a senhora já participou Já tá bom demais Que, ó pessoal Vou chegando em casa É isso aí, pessoal É isso aí Vai comer milho aí, né? Vamos, vamos chamar a tropa aqui Pra nós comer milho A gente Vamos dar uma pausazinha Vamos dar uma organizada aqui, né? Na gravação de programa Do Certo da Gombeira A gente volta já já Nunca Não tem um Colabla Guilherme Nós vamos lá Muito bem Voltamos Mais Vem Vem Aqui eu vou colocar um cavador para nós desmatar essa parte aqui que eu vou plantar a nova tacada de milho, que é para quando Maria José chegar mais José Maria, ter milho verde e ter feijão verde. Essa tacadinha aqui eu vou roçar todinho, tirar o mato e plantar. Ó, tem umas espigas aqui que eu vou mandar para a dona Terezinha. Eu não tinha percebido, mas ó, tem umas espigas muito boas nesse meio aqui. Ó, a lata de espigas. Tirar umas 5 bem boas para eu levar para a dona Terezinha, minha mãe querida. Ela devolvou uma espiginha aqui, eu fiquei com a cerimônia. Liginha aqui, bombou, ó. Olha a lata de espigas. Deus é maravilhoso, minha gente, ó. Onde eu plantei que caiu pouco caroço na corra, deu bom, ó. Espiga muito boa. Olha essa outra. E eu tenho esse milhinho novo aqui, ó. Vai descobrir. É para poder também dar fim de botar umas espiginhas. Isso é um milho de vergonha. Olha. Esse cachorrão bonito está aqui, o Luque está aqui, dentro do mato. Vem, Luque. Vem, Luque. Fernanda. Oi. Como é que está o Instagram do Sartam Amoedo, minha filha? Está bom demais, viu? Está bom? Está. E aí, vai botar uma foto lá? Vou. Nós aqui colhendo milho. Muito bem, muito bem. Vamos fazer um videozinho para o Instagram agora, vamos? Vamos. É isso aí, gente. Agora eu estou tirando aqui os milhos. Ó, é que eu nem já dizia a música, o que é bom está guardando. Ó. Fatura. Eu acertei no pé muito bom. Não é nem isso, é porque... Um homem velho, de 46 anos de idade, tem que aprender a plantar milho, plantar com um pouquinho o carocinho na cova. Dois carocinhos, três. Mas onde eu coloquei um pouquinho, olha o tamanho das espias. Olha o rebolo. Certo? Eu vou mandar umas para a dona Terezinha e as outras. Vamos falar que agora nós vamos comer milho assado. Eu era para ter trazido um saco, me esqueci. Eu até falei com o nosso amigo Pipa, ele disse que está disponível aí. A gente vai trazer ele para dar uma trabalhada comigo aqui. Nós vamos roçar e plantar milho, feijão. Um tabaqueirinho de roça, bem viúdo, hein? Para que em junho nós tenham alguma coisa para comer. Essa roça. Aí nós vamos aproveitar e plantar cana também. Vamos fazer uma pequena. Outra planta cana aqui também. E não vou abandonar minha pequena rocinha não. E a roça... A roça é uma mãe, para quem trabalha, para quem curtir. O sol estava bem quente. Já mudou o clima. Olha aí. Vamos ver se vai ser ruim. Eu estou feliz, Fernando. Estou feliz. Amigos, espíritos, amigas de todos que estão com a gente aí. Obrigado. Essas crianças precisam participar mais das coisas. As coisas mais simples, né? Porque a tecnologia está demais. Nós também temos que se afastar um pouquinho de jogo, disso e daquilo outro. Tenho certeza que o dia de hoje essas crianças não vão esquecer, não. Vou deixar, não vai entrar bicho aí, não. É o bichão todo em tecido. E aí, já experimentaram o milho? Não. Não? Vamos comer, já tenho milhaçado. Olha, eu trouxe mais ainda, viu? Vamos levar umas daqui a pouco, para o pessoal da Ribeira. O problema é quem está cuidando aqui hoje. Eu estou querendo comer. Eita, vamos tomar água, vamos lá. Eu estou querendo comer, lindo. Agora sim. Agora eu vou matar ela, a minha sede. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Está quente. Está quente, está quente. Está quente. Está quente. Jogou um vacilozinho aqui, não foi? Enquanto eu fui ali. Está quente demais. O fogo agora está para valer bem. Vamos. Esses coisinhas aqui, não. Aqui os guardanatos. Espera aí, velho. Ser rápido aqui. Oh, criançada. Vem. Os cachorros não podem comer milho, não. Então vamos aprender. Olha as espigas de moral que eu achei ali. Só não está segurando aqui. Aqui, arrumei os guardanatos. Oh, criançada. Já tem milho. Bora, bora. Vem pegar. Vem pegar, João. Vem. Já está aqui no guardanato. O guardanato é natural. Vem. Vamos ser rápidos. Vamos tirar o pé do chão. O tempo passa rápido. Não espera por ninguém. Toma, Felipe. Olha, meu filho. Vem, Clara. Felipe, olha. O guardanato aqui, olha. É meu? Para não queimar a mãozinha, viu? Vai protegendo. Quer mais? Olha o guardanato aí, olha. Pegue mais um, compadre. Está quente. Hã? Pegue mais um desse, compadre. Olha, pai. Coloca mais. Aqui, olha. Aqui, olha. Já está no guardanato. Já tem o dedo aqui, olha. Já tem o dedo aqui. Eu quero mais um desse. Vamos, Sara. Isso mesmo. Cadê a criançada? Quem quer mais? Quem quer mais? O repórter também vai já se alimentar. Que eu estou... Ah! Olha. O repórter. Mas, menina. Não vai cair, não, espiga. Eu peço que a gravidade aqui está trabalhando forte. Caiu, mas está... Bom. O fogo agora esquentou bem. Vamos largar a meio do fogo. O que você fez? Não tem mais nada. Eita, jupi. Pode comer. Não tem nada, não. Agora não pode comer da ronça do rei, viu? Se viciar, faz mal. Vai comer na ronça dos outros. Não pode. E sabe quem é que eu convido para comer meia assado, mas nós aqui na ronça? Todos os escritos e escritas. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, senhoras e senhoras. Eu vou manter uma rocinha com um negocinho aí para quando chegar a gente aqui, visita, nós ter o que oferecer. Agora tem dia que eu não estou preparado, né? Tem dia que eu estou viajando, mas no dia que eu estiver por aqui, inclusive estou plantando cana. Vou plantar cana. E quando tiver cana boa, eu vou comprar uma engenhoca. E quando o escrito chegar aqui, ele vai tomar caldo de cana das terras aqui, da roça do Matuto. O próprio escrito vai lá na roça com a faca, tira a cana, ele com a esposa, com os filhos, vem para a engenhoca, mói, nós fornece o gelo e os copos e ele vai beber caldo de cana da roça do repórter. Se Deus quiser, ano que vem já tem, porque eu já estou plantando. Já estou plantando umas caninhas aí. E já vou ligar para o subindo do seu Matias, que tem um engenho, Marcos, vem um carro ali, viu, o carro que vem da roça. Cuidado. E vou plantar. Entendeu? Vai sempre ter uma coisinha aqui. O fogo agora está quente, agora é essa mesmo. Servista. Carregado de feijão, pode mostrar aqui, pode mostrar. Carro carregado de feijão aí, é partura. É isso aí. É o sertão. É o modesto. Aqui, pessoal, nós estamos. Ei, Sansão, olha, por isso que tem hora que dá vontade de eu amarrar vocês, viu. Desculpe também. Aqui é o seguinte, gente. O amoeiro chorre desde o dia primeiro de feijão. Agradecer a Deus, né, por estender a mão aqui e mandou. Deus estendeu a mão aqui nessa terra aqui e abençoou com chuva, com paz, com alegria e amor. E eu agora vou fazer um teste. Vou ver se Jailson Rodrigues, o compositor do Serra Talhada, está assistindo nós. Se ele assiste mesmo. Jailson Rodrigues, meu filho, o desafio da música. Faça uma música na roça, falando dessa roça, falando do milho assado. Olha a criançada lá, comendo milho assado. Olha só. Fernanda, pode ir para lá, pode mostrar tudo. Isso, filha. Esses aqui, gente, é a parte positiva. Não é não? Então é isso aí, ó. A criançada aí, ó. A mocidade. É um dia inesquecível. Um dia maravilhoso. E eu só trabalhei até agora, não comi uma espiga de milho ainda. As meninas que estão com as câmaras, vocês já experimentaram o milho hoje? Não. Não? Fernanda, não? Não. E tu, Luana? Não. Está vendo? Mas eu já estou assando a de vocês aqui, ó, para vocês comerem, tá? Vamos embora, né, gente? Para casa, todo mundo. Né, Joãozinho? Está pronta, eu quero ficar aqui. É, atenção, quem quer ir para casa? Eu não. Eu não, eu não. Eu quero ficar aqui para sempre. Eu não. Eu não. Meu filho. Ninguém. Ninguém quer ir para casa, não. Quem quer? Coisa. Não, não tem que ser. Não dá. Calma aí. Para. Para, eu vou fazer você mesmo. Eu acho que é mais frio. Frio? Não precisa do pano, não. Acordo. Eu não saborei água. Tá bom? Não tem? Não. É melhor que não se afim. Por quê? Vai ver. O que mais? Eu. Eu. Ah, eu sou o garçom hoje. Eu também. Eu quero. Eu vou experimentar. Vamos começar pelas partes mais sacas, para depois a gente passar para as partes melhoras. Esse está duro. A gente vai ter que comer um milho mais mal. Olha aí a nossa página no Facebook, o Instagram e o Sertão Popular no YouTube, Sertão Bamoeiro Interagenda. Uma pergunta para vocês. Você sabe o nome da mulher que mais mandalou no canal no YouTube no Brasil? Zó. E o nome dela tem que dizer o nome. Teresinha. Olhe para a câmera e diga. Teresinha. Teresinha. Isso. Essa é a mulher que é personagem no canal no YouTube, que mais mandalou para seus inscritos, para seus amigos. Dona Teresinha é o nome dela. Você sabe o nome de um senhor de idade, que não é o repórter, mas canta no canal Sertão Bamoeiro, que canta seus poemas, uns poemas curtos, mas é bonitos. Sabe o nome dele? Quem é que sabe o nome dele? Sabe, Felipe? Sim. O homem que mais canta, seu manelzinho. Jonzinho acertou. É seu, manelzinho. Parabéns, Jonzinho. Você sabe qual é o canal do YouTube que os vídeos são mais longos da história do Brasil? Sertão Bamoeiro. Sertão Bamoeiro. Esse sim, é o vídeo que é o vídeo mais longo, que por sinal tem algumas pessoas que não gostam, mas assim, a gente deixa a câmera ligada para acontecer tudo ao nosso redor, porque se for muito curto não tem como ficar bacana na estreia de vídeo, né? Então já passa aqui, já passa de 40 minutos que nós estamos ligados, ou uma hora, mais ou menos, né? Uma hora, Luana. Mais de uma hora, já. Então já se aproxima do encerramento. Mas não pode deixar o mic queimar, né? E eu quero mais. A coisa tem, filha. Então, Sara, pode jogar ali que os porcos comem. Tu quer mais? Oi, irmão. Vamos, bota aí. Quem quer mais? Eu. Deixa eu ver. Não pode deixar faltar milho. Olha, estamos lá. Ei, que parejãozinho? E que passarinho é esse que está cantando agora, ó? Ele mesmo está dizendo o nome dele, ó. Ó. Não acerta. Clarinha, tu sabe. Não. Ó. 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 É o meu doido que está aceso, ó. Eu já estou dando uma pista. Ó. Ó. Tem logo é duas cantando. Rapaz, ó. Eu vou dizer para vocês, ó. Esse pássaro chama Rolinha Fogo Pagou. Ó. Ó. Fogo Pagou. Está certo? E a pista que eu dei, eu disse que o fogo está aceso. Mas ela está dizendo que o fogo apagou. Está certo? É isso aí. É uma pequena aula para você. É isso aí, Sara? Você gostou? Uhum. Gostei. Como foi o seu dia hoje? Muito bom. Por que a sua mãe não veio? Por que? Ela está doente e ela tem que cuidar dele, mas não é só isso. Por que? Ela está com... Está com o doente, né? Pronto. Está certo. É. Já começou a chuviscar, hein? Será que a Rolinha está adivinhando que vai apagar o fogo com chuva? Então, gente, nós vamos se aproximando já do final, né? Só que assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou concluir aqui a sação de milho e tal. Nós vamos dar uma parada e tal, tal. Só que aí eu, quando deixar as crianças em casa e tudo mais, eu vou dar mais umas voltinhas aí para os rasteiros dos matos, ver se acham alguma coisa importante para botar no final aí para vocês assistirem, dar o like e comentar. Está certo? Então, nós vamos dar uma organizada aqui nas coisas, deixar tudo bacaninha para poder nós voltar já já de novo, né? Concluindo essa parte. Luana, um título que ficaria bom, como seria? Botar assim, um domingo maravilhoso assando milho no mato, debaixo das baralunas, alguma coisa assim, com o seu Rufino, Dona Terezinha e Família. Vamos criar um título bacana aí para o pessoal assistir. E estou muito feliz. Luana, e aí? Como é que está aí as coisas? Como é que está o canal? Os canais? Está bem, graças a Deus. Está bem? Muita colheita de feijão no canal, né? Uhum. Agora vamos cá também de postar mais outras coisas um pouquinho diferente, né? Para não ficar... Está recebendo muito convite no WhatsApp. Hum? Está recebendo muito convite no WhatsApp para ir fazer vídeo nas regiões aí. É, né? Eu vou dar uma observada e ver qual é a região que a gente vai poder ir. Muito bem, Luana. Luana, quem está administrando aí, gente, é o WhatsApp 879-9941-1777, porque a gente está com a vida muito corrida. Quem quiser mandar alguma mensagem, assunto a respeito do canal, a respeito de alguma coisa, é mais óbvio. Amanhã, na terça-feira, inicia a obra da Casa de Uma Nova. Se você quiser ajudar, tem uma disposição. É isso aí. Nós voltamos a achar já. E aí, eu vou matar ele. Então, eu estou aqui pensando, meditando. Estou meditando na vida. Essas terras do Mamoeiro pertenciam a uma mulher chamada Maria Mingó. Quem foi Maria Mingó aqui nessas terras? Viveu por volta de 1800 a 1900. Viveu nessas terras aqui do Mamoeiro. Sendo a mãe de Domingo Mingó. Domingo Mingó o avô do meu pai. Maria Mingó era a bisavó de seu Rufino, meu pai. A minha tataravó, ela defendeu essas terras com unhas e dentes. Até mesmo que Davi, Jacinto lá de Vedejã, queria tomar um pedaço dessas terras. Por isso foi aquela parte do forno velho. Alegando que era dele. Ele não tinha nenhum filho herdeiro, acredito. E era, senhores, muito rico aí. Mas não conseguiu, não. Quando ele tentou tomar essa terra aqui, essa parte aqui do forno velho também, ela pegou um rife e caminhou com eles. Pode vir? Era chamar até de... Sei de que lá. Pode vir que você morre, velho. Minha terra não toma, não. Ganonça danada, não era? Não pode, pai. Pois é. Isso aí, quem cortava, era os mais velhos aqui da nossa família. Maria Mingó. A mãe de Domingo Mingó. Domingo Mingó, construí um grande patrimônio aqui no Mamoeiro. Engenho. Casa de farinha, açude, a casa grande. Fez diversas casas no Mamoeiro. Domingo Mingó, meu bisavô, fez uma casa muito grande. Ali onde o Lampião passou. O Lampião passou algumas vezes e foi, almoçou, jantou, até pernoitou aí. Eu ainda conheci essa casa de pé, ali perto do açude velho. Fez a casa, começou, né? Fez mais ou menos aquela casa que é do meu avô. Deixou ela num ponto não tão grande. Meu avô, depois, foi quem aumentou ela. Fez a casa do serrote de Alfredo Domingo. Fez uma casa no Major Alexandre, que já pega perto da Serra da Margarida. Que as terras de nós iam até lá também. Não sei por que tomaram a frente dessas terras, né? Então, ele também fez lá. E eu sei que ele construiu açude aqui e fez muita coisa do Mamoeiro Mingó. Então, é orgulho pra nós. Até hoje tá aqui, hoje tá aqui os meus filhos e sobrinhos. Pra você ter uma ideia, Antônio, meu pai, Rufino, bisneto, bisneto de Maria Mingó. E essa geração até hoje tá por aqui. Isso é uma maravilha. Até hoje nós temos essa assinatura dos santos. E essa parte dos santos vem de Domingo Mingó, meu bisavô. Meu avô chamava Antônio Domingo dos Santos. Sendo filho de Domingo Mingó. E o Domingo Mingó era Domingo Antônio dos Santos. Teve até um neto dele que tinha esse nome. É Tio Domingão, já falecido. Pois é. Então, nós temos muita parentela por aí, aqui nesse festão, viu? Isso é das antigas. Eita, rapaz. Olha lá. Criança brincando com lama, com barra, ali, ali, ó. Sem coisa melhor, não. Eu agora vou mostrar pra vocês o milho assado aí. Vou... Ó. Vou levar mais algumas pra Dona Terezinha. Eu ainda vou comer umas três espigas ainda. Essa aqui tá mais bonita, esse milho, ó. Felipe, tu ainda quer milho? Não. Tu quer, Sara? Não. Cadê Clara? Tá aí? Tu quer, Clarinha? Milho assado? Não. E ninguém quer mais. Fartura! Muita fartura. Eu vou assar mais duas. Vou comer outra. Muita fartura. O fogo agora que tá aquecido. Que coisa boa, né, gente? Então, pessoal. É uma maravilha. O som da caatinga é muito bonito. E agora tá chegando a hora de nós fazer umas perguntinhas pra tropa aqui, ó. A criançada ali. Eu já perguntei, disseram que não querem mais. Eu me admiro, né? Todo mundo queria milho. Penso que é a Buzalão. Sabia que sabugo é quem mais derrubou gente nesse sertão? Fizeram um sabugo escorregar a caixa. Vocês sabiam disso? Vocês nunca sabiam. Sabugo de milho é um perigo ali, assim, jogado na estrada, na rua. Teve gente que até se acidentou. Clarinha, você quer milho assado? Não. Bom, gente, tu quer. Também não. Tá todo mundo farto? Graças a Deus. Vamos pra cá, vamos lá. Luna, dá uma observadinha nesse milho que tá sendo ali. Tem que ter milho? Tem milho assado. Quem quer? Não quero não. Quer não? Quer não quer, Felipe? Não. Então vamos pra casa, né? Quer ir pra casa? Não, não. Também quero não. Não quer não? Não, a gente tá brincando aqui de boa. Você veio lá com essa história de ir pra casa. Mas, menina, você falou bonito, minha filha. Tá vendo, gente? Muito bom. O clima é gostoso. Olha o som. Olha o som da natureza. Tá farinho cantando. Ele veio com certeza que o paixadinho vai ficar muito em cima. Olha o meu. Já pensou o cara aqui, esses matinhos do meio aqui? Só pra mim. Armar uma rede aqui, ó. Eles vêm só pra mim. Só pra mim. Arrancar aqui, isso aqui, esses vuremos, essas coisas aqui, botar um aterrozinho aqui, deixa bacaninho. Botar assim. Forró da Barauna no sítio de Mamoeira. Ano de 2025. Quem sabe? Vamos olhar os bastidores. O programa já tá encerrando, viu? Tá encerrando. O homem tá ali ajeitando, arrastando nele. Por que esse aqui não é de verdade? Criançada. Vem aqui, por favor, pra nós dizer um negócio. Vem todo mundo. Vamos sentar aqui, fazer a pose bem bonita aqui, pra nós dar um tchau pro povo. Porque eu tô dando um tchau pro pessoal, mas o restante vai ser os bastidores. Vamos sentar aqui, ó. Todo mundo. E aí, professora. Oi. Quer comer milho assado? Eu vim atrás do cabra, ele tem buraco. Certo. Felipe, é tua professora? É. Ah, tá certo. Senta aqui, filho. Ei, tá... Tchau. Desculpa. Fica quieto. Desculpa que corre atrás de moto, é filho do povo. Chega, filho. Vamos dar um tchau pro povo aqui, vamos. Oi. É a pata aí, vamos virar aqui? Ah, tamo. Olha a pata. 7,7,9,9,501. Felipe, tem que beber algo, filho? Tem que beber. Ah, irmão dele, menino. Me dá uma briga, a gente ganha em casa. Não tem água não, não tem água não, meu filho. Porque eu joguei água. Felipe, eu vou mostrar a tua mão. Vou mostrar a mão, Felipe. Dá um tchau aí. Fala assim, ó. Fala assim. Assim, ó. Ele é daqui muito a mão. Tchau. Não fala não. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí os bastidores de gravação do setor mamoeiro. Eu confesso pra vocês que eu sou um repórter cansado. Míri de bufê. Estamos encerrando. Ainda tem mídia ali assando. A gente vai levar algumas espigas pra casa. Sara, tu quer... Ô, Sara não. Clarinha. Você quer levar algumas espigas pra tua mãe? Quer levar uma pra tua mãe? Uhum. Pode escolher elas, vamos? Escolhe uma assada e leva. Quer levar uma pra ela cozinhar? Não. Quer dar uma? Dá pena. Dá pena? Ah, não. Tá tudo, gente. Eu sei que quem tá distante com a família sente saudade. Mas... Estamos felizes. Esse é o Celino que vem da roça, ó. Celino! Opa! Um monte o Celino ali, Rondel. Vai. Oi, aí. Tem água aí pra beber? Tem água, meu? Acabou. Acabou a água, Celino. Acabou. Tem que andar com a cabacinha, Celino. É que a água esquentou. Vou botar o pé de coisa lá. Vem cá. Vem cá, Salô. Lá, roça lá. Você não tem uma garrafa térmica, não, é? Não, até não. Não, eu não tinha uma lá, mas nem sei lá. Não, eu não sou o garrafa lá, Margo. Sabe o que eu sou. Vem cá. Quer comer milho? Não, meu senhor. Eu tô com uma sede, eu não vou comer assim, não. Você ainda não tá com uma espiga? Ah, tem dois, meu Deus. E tem um chucado de milho ali pra você levar, pra você. Tá bom. Você já é. Mas, coitado, já tá com sede, tá cansado, não? Foi, não, mas eu ainda aguento, senhor. A sede só eu. Você suporta que eu sou o peito, né? Eu tô perto de casa. Ô, rapaz, judiação, né? O homem com sede vai comer a mim, pra mentir mais sede. Mas, assim mesmo. Saline, como é que tá as coisas? Tá bom. Tchau. Feijão? Ei. Tava. Fique quieto, cara. Feijão e linfante feijão. E linfante feijão também. E era? Era. Tá bom, Saline. Tá morrado, ó. Saline, já tá tarde, Saline. Oi? Rapaz, você é trabalhador mesmo. Um, 12 horas já, né? Nesse momento, meio-dia em ponto aqui, ó. Na hora da gravação, né? Aqui eu fui tarde pra roça. Então, quando for passar a estreia, vai passar de noite, gente. Eu tô gravando agora meio-dia, nesse domingão. Certo? É bom a gente tá dizendo pra depois dizer, ó, mas aqui é de noite e você já tá de dia. A estreia de vídeo não é ao vivo. A gente tá esclarecendo, gente, porque teve um negócio que eu escutei aí. Mas a gente vai esclarecendo devagarzinho, né? Vocês não levam a mal. Meu Deus, né? É. Tudo isso que eu digo, gente, é com muita humildade, com muita alegria, com satisfação. Tá certo? A estreia de vídeo é muito bom pro canal, porque no chat aqui você vai convencendo. Um vai falando uma coisa, outro dizendo outra, dizendo que é boa na roça, de que é boa no sertão. Não é, Saline? É. Ô, rapaz, nós já estamos indo embora também. Ah, né? É, por isso que eu peço até desculpa de não poder te fornecer água, porque... Não, você já tá chegando. Eu queria cumprir um pouquinho da palavra de Deus. É da água quem tá em sede e comida pra quem tem fome, né? Mas pelo menos comida você tá comendo aí, da roça do repórter. Isso, né? Sim. Ô, rapaz. Eu tô perto, vem aqui. Ô, rapaz. Ô, meu Deus. Eu vou mover a minha aqui matéria, não. Eu me dei uma queimadinha enquanto eu tava conversando. Celino? Oi. E os bacuinhos? Não, os bacuinhos estão lá. Eu vou fazer um chiqueirinho pro de Campo, vou ver aí, viu? Cida falou que a mulher não quis mais ser atalhado. Ô, a mulher, perdão, ser atalhado não. A mulher de... Não. Ela falou pra mulher, sim, que... Não dá pra criar não pra ela, porque... Trabalha, tem muita... Muita, muito, né? Faz muito trabalho, né? Aí tem que cuidar, tem que ter... Você tem que ter a comida na hora, a banha... Tem zelado tudo na hora, né? Uhum. Uma moto é bom demais pra você andar nela, mas faz medo, porque às vezes você vai na pista, desce, se baixar um pneu, né? Ah, rapaz, não tem quem pare de noite. É verdade. E água, água, leva o cara, né? Pensa, quem quer milho? Quem quer milho? Quer? Quer, irmão? Quer, Felipe? Hã? Quer não, Felipe? Todo mundo de boche. Faça o meu espéuco. É, já tá na hora de encerrar esse programa, né? É, já tá na hora de encerrar esse programa, né? Eu encerro, Felipe? Tá, é boa, não é? Não vou encerrar não, vou encerrar só quando você pegar as paredes ali, lá. Tá bom, acho que tá que é boa. Acho que tá que é boa aí. Não, porque minha mãe fica... Tá meia torta. Minha mãe fica botando um quilo de creme. Daquela água do Felipe, não sobrou nada. Não sei. Tem, Felipe? Não. Felipe, pode mexer aí. Tem que ficar aqui o corpo. Essa vez que eu imagino, eu vou trazer um... Um garrafão com cinco litros d'água predada. Que isso? Onde é meu cabelo? Tem na casa do Matarela, da construção, né? Com o cabelo. Garrafa pra aprender? Eu lavo mesmo com o cabelo. Eu tenho uma sacola certa. Você pode passar a garrafa dentro d'água, né? O dia todo, em geral. Aquela sujeira veio... Aquela garrafa assim, é uma sacola. Cadê? Basta de passar a garrafa. Não sei o quê, tem. Hum? Eu vou comprar uma. É sério, ó. 40 reais, simbão. Tá aberto aqui, ó. Nem que eu vou decorar, mas nem cê não tá mais com a garrafa. Tira. Já tirei, já. Ali, eu vou comprar uma coisa bem guardada, né? Aqui, ó. Vamos lá pegar a sua paia. Cadê, né? Cadê? Obrigado aí por ouvir. Fernanda vai machu, ela vai filmando. Viu? Não vai guardar. Eu tô tão cansado que eu vou ficar só olhando. Tô cansado? Eu tô com o caralho aí, vou trabalhar. Descensou? Não, vamos lá, só me enganar. Não, você já tá indo dormir? É. É o daqui, amor. Bora pegar a água aqui, eu vou pegar o rapaz. É uma madeira de corde, viu? Tá bom? Aí. Abre a cancela aqui, agora eu faço um pouquinho. Olha o bode, temos que encostar ela. É quando for ruim, né? Lába. Isso, é. Aí. Aí, tirei muito tempo por capim aí. Muitos capim aí, os bodes. É que eu não tenho tempo mais de me ver a vez. Mas eu tirei muito tempo por capim aqui, ó. Por bicho aí. Agora é que tem mesmo. Aqui é a cabateira, né? É. Não tem muita cabateira aqui. É, pessoal, já o quente vai chover já, pito lá, se Deus quiser. Aí, achei. Aí, vai. Um café por dia. Tá vendo? Achei. Aê, pessoal. Toma aqui, não vai chegar onde eu estou. É ponto matuto. Aí, capim só alto aí. É, Mipa, eu estava pensando. Acer, patiou na roça, aí eu corri. Eu digo, meu rapaz, o que é que eu vou fazer? O quarteto está lá na manga. Eu não vou levar nada para ele. Eu só quente. Eu digo, eu vou. Aí, cheguei aqui. Tá vendo? Encontrei. Então, eu digo, ah, agora eu vou levar comida para o carneiro, para a de mim. Ó, vendo como deu o rebote? Então, eu vou deixar o bote. Então, eu vou levar ainda. Então, eu vou deixar o bote. Eu vou amarrar aqui, porque tem um bote que gosta de botar a cabeça, tem que amarrar bem amarrado, ó. Eu vou amarrar aqui. Aê, Antônio, eu só botou eu, eu digo que tá tarde na roça, eu só botou eu pra correr, eu digo, rapaz, eu não vou levar nem os matinhos pro carneiro, que tá aquele solzão quente aí, eu digo, como Deus é bom, chegou aqui, encontrei você aí, tá vendo? Eu vou levar pro carneiro, pra o pai de mim, que ele gosta, que ele é doce, tá vendo como Deus é bom? Aí, ó, é aqui, ó. Aí é um trem, né, aqui? É mesmo. Tá vendo? Eu tô falando pra ele ali, que eu tirei muita, arranquei muito mato ali, eu tô dizendo, arranquei muito mato ali pro bicho. E pode arrancar, meu filho, tá arrancando aí, o pastel é de nós. Aqui é o meu trem, ó. O cara vai, o feijão, vai, vai o bozná, que eu já tô fazendo as garrafas d'água secas, eu vou levando o milho pros animais, tá vendo? Aqui é a enxada, aí, porque aqui já tá perto, o cara vai se amarrar, já tá perto. Aí! Muito bem, vamos coarsando ali uns milho ainda. Aí, pessoal, não sei não. Sertão Mamoeiro. Sertão Mamoeiro, aí, o Anglopatio Zé e Maria. Estão vindo no mercado, é, é, o pessoal lá de Salmeiro, que fala muito aqui em você. Eu tava lá perto ali da, do Cartob, eu fui lá olhar o preço das taxas d'água, e um rapaz, é um rapaz, de short, falou assim, eu me esqueci o nome dele, ele falou, ó, eu conheço você, você é do canal lá de, do Repórter Matuto. Eu vejo você lá, mas, a Mariquinha morreu aqui, a Mariquinha morreu, disse, foi mesmo. A gente começou, foi muito lá. Aí, depois, outra mulher lá no mercado, mas, outras pessoas lá também. Acho que, vocês, vão dar um alô pro homem lá, que vem de colégio. A mulher dele é doida pra vir aqui, é, 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 é Antônia, será, é o marido de Antônia? É esse mesmo, né? Gente, picolé, acaba, gente, pô, eu me esqueci o nome dele, gente, parece que é João. É. Se eu não me engano. Você tá, rapaz, lá em Salmeiro, o pessoal gosta de nós, né? É. Adora nós lá em Salmeiro. Quando eu vou, aqui, o pessoal conhece você, eu sou louco, inscrito. Graças a Deus, rapaz, eu tô... É, meio, me dando socorro. As mulheres já estão, já estão vingando. Ele plantou lá. Celino, tu é um guerreiro, Celino. Eu? Tu é um guerreiro, rapaz. Eu amo para a Jôsia, tá? Graças a Deus, meu primo. Você tem aí um pouco da coragem de Antônio Domingo, o nosso avô. Aí, eu vou olhar a foto. E, até o feijão lá, eu... Os caras de esquentam mesmo, aí eu dei um pouco, depois foi limpar. Mas, rapaz, daqui a pouco a velha chega aqui braba. Quando for assim, vai prevenido de água, rapaz. Rapaz, é. Olha, neguinha tá ali, mas é o Deni. É o Deni, é? Filho de tio Virgulino. Rapaz, é. É a Deni que tá ali. É. Vamos ver a chegada de Celino chegando da roça. Aqui na casa centenária. Tá com sede. Oh, rapaz. Mas agora vai beber água. Vai matar sede. Vai saciar. E aí, mulher. Agora, eu saio atrás de tu. Apenas tem que chegar lá, viu? Calma, mulher. Deixa acelerar o filho de José. Tá tudo bom? Não é não? Tudo bem, rapaziada? E essa carroça? Passa aí, Celino. Passa. Passa, eu tô montando isso agora. Não, não despede-me mesmo. Que é grana, tem que tirar. Tira os pedidos, pegue. Não dá pra entrar não, porque eles são... Eu vou deixar. Aí. Agora eu vou dar uma... Oi, bebê. Oi. R, tudo bom? Tudo bom. Passou aí. É perdão? É. Eu quero ver você bebendo água, meu primo rei. Aí. Ô, coisa boa. Louvado seja Deus. A água tá frinha essa, hein? Água de pó. Vai, três copos. Tá vendo? Rapaz, eu tô com sede também, cara. Mas matei a sede agora. Só eu ver você matar a sua sede já tá bom demais, cara. Tá vendo? Agora eu vou te apoiar pro carneiro. Ô, vida mansa no sertão. Feijão. Celino, esse saco. É feijão. Deixa eu ver a qualidade do teu feijão, se deu bom. Feijão da tua roça. Vamos olhar o saco do Celino aqui, como é que tá. Cheio de feijão. Aí. Deu aí. Oi. Opa, e que... Esse feijão é o bastião, né? É. Feijão, bastião. Uma delícia do sertão. Deu bom. Pra jogar a palha... Contou mais que eu não limpei. E foi. Foi. Vamos olhar. Jogar o negócio pro carneiro. É. Tudo bem, Adelino? Como é que você tá? Opa, tudo bom, meu primo? Tá as coisas. Como é que tá o pessoal do sítio Barreiro? Tudo em paz? Pois é, pessoal. Aqui é a minha prima. Filho de teu vergolino, irmão de pai. O irmão mais velho de pai. Também veio visitar aqui hoje. Vamos lá. Já estamos finalizando o programa Setão Mamoeiro. Programa de domingo. Eita, que maravilha. Vamos jogar pro morreiro. Ele tá bravo, olha o zé. E agora vai encher o burro. Vai. Aê, olha. Pois a boca ela tá com o setão magro, é feio, né? Aê. Cheguei. Cheguei. Cheguei o terminal. Vira, meu amigo. Você tá liberado. É. É, tô vendo aí. Não, tá? É, só tô. Cheguei. Cheguei o meu terminal. É o terminal do mamoeiro. É. Menino, vocês foram embora pra longe? Não sou como achar não, porque é longe. É andar perto. Ele desaba no meio dos outros. Pega um rebanho aí e vai longe. Vai até pra pista, né? Um rebanho estranho. E pronto. Eu gosto dele, eu não vendo ele não, porque ele é de uma raça boa. Ele é o tirador de raça. É. Esse burro é da raça da Lagoa Nova, com os carneiros que tem, né? E o menino falou o nome dele. É isso aí. Chega a hora da gente dar um tchau aqui no canal. Tá lindo? Pois, valeu aí. Obrigado por me... Oxe, mas... Uma espiga de medo. Olha lá com o pão, né? Isso aí. Pois é, meu amigo. De tardezinho, se você quiser ir lá, tirar lá umas espigas pra você, você já tira com os pés e traz os pés. Fica à vontade, pode pegar lá. Tá bom. Tá bom? É fartura pra todos nós. Tá bom. Um forte abraço e vai descansar. Vai almoçar, vai descansar. Vai descansar. E tudo de bom. Deixa eu... Antes de encerrar, eu quero dizer ao pessoal, pessoal, que eu tô... Eu tô dando uma organizada, eu vou... Vai tirar essa cerca ali, ó. E essa cerca, ela vai passar por aqui, ó. E aqui vai ser um local exato pra gente fazer umas lives aqui. Certo? A gente vai voltar a fazer lives ao vivo. E a gente vai sentar por aqui, ó. Já tem internet boa aí na casa. Casa maior. A gente vai sentar aqui todo mundo, botar uns bancos aqui e arranchar o nó. Ao vivo. O cenário vai ser bacana, ó. A gente vai ter esse cenário aqui na live, ó. Mas vai ser melhor ainda que vai ser a câmera lá no pé da parede, né? Então vai pegar os boas e as cabras aqui, esse cenário aí. Beleza? Direto do sítio Mamoeiro pro Brasil e o mundo. Obrigado a todos. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Vou deixar uma musicazinha tocando para vocês com as imagens do sertão nordestino brasileiro. Sinto Mamoeiro, verdejante, no estado de Pernambuco. Obrigado, meu Deus, por mais um programa concluído aqui. Mostrando a fartura, mostrando o nosso povo, mostrando a nossa gente. Já vai completar nove aninhos que a gente tá nessa missão, nessa luta. Andando pelo sertão. E você viaja comigo direto da sua casa. A gente não sabe como é que vai ser o próximo programa, só Deus sabe. Deus me comanda sempre. O próximo programa vai ser um pouco diferente desse aqui, né? Mas com o mesmo intuito de estar aí levando tudo de bom para os escritos. Um pouco mais de coisas positivas, num tempo tão diferente, numa nova era, no século XXI. A gente emenda um pouco das histórias do século XX, XIX, junto com o XXI. E dá certinho. Um abraço a todos. Até o próximo programa. Agora vai fazer o próximo programa. Do meu assado Não me esqueço mais Serra da margarina Ai, que saudade Da casa de taiva Do fogão de lenha E da minha rede E das caçadas De baladeira Água de caçimba Mata da minha sede Sou eu, povão Eu parti chorando Mas estou voltando Para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Ai, que saudade Do meu velho pai Minha mãe querida Que me ensinaram O caminho da verdade Para seguir a vida Os dois enfrentaram O camo do machão Do cano da enxada Para colher o cano Meus velhos pais É a realidade Da simplicidade Desse meu sertão Sou eu, povão Eu parti chorando Ai, que saudade Ai, que saudade Do carro de boi Do meu jumentinho E do meu alazão Ai, que saudade De andar na varida E escutar o canto Do carão É que eu nasci Junto à natureza Por isso Por isso Meu orgulho Desse meu sertão Sou eu, povão Eu parti chorando Mas estou voltando Para o meu sertão Sou eu, saudade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Eu estou voltando E agora chorando De felicidade Amém A lua clareando aqui no meu sertão Todo esse cenário traz recordação A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas nunca esquecerei A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas nunca esquecerei Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Criança anda feliz Corre no terreno Gado no currão, galinha no puleiro Tudo muito simples à luz de candeiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Tudo muito simples à luz de candeiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Lembro do banquinho Lembro do banquinho que a gente sentava Pra escutar histórias que vovó contava Todos se sentavam e não saiam não Como se fosse touro preso no morão Todos se sentavam e não saiam não Como se fosse touro preso no morão Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás O banho de Assonde era meio-dia E outras aventuras E outras aventuras que a gente fazia Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza Não tinha tristeza somente alegria Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza Não tinha tristeza somente alegria Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Já ficou pra trás Mas infelizmente Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Já ficou pra trás E aí E aí E aí E aí E aí